Leonardo Silva Revisor-Portura Bom dia, galera. Meu nome é Luan Fonseca. Vou falar sobre campos dinâmicos no Django. Meu sotaque é carregado porque eu sou do Nordeste. Acho que alguém já deve ter percebido. Eu falo muito palavrão, então, se alguém quiser incomodar, me desculpe. É meu jeito. Já repararam isso ontem, sentado no open space. Ninguém estava nem conversando, mas eu estava lá falando palavrão pra caralho. E é bom pra descontrair também. É uma técnica. Certo? Vamos começar. Pronto. Meu nome é Luan Fonseca. Tenho 21 anos. Eu moro em Natal, porém eu nasci em São Paulo. E eu sou pythonista, de coração, alma e do que puder mais ter. Eu uso python desde 2011. Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu cheguei lá sem saber porra nenhuma de python. Cheguei, tipo, sabia um curso velho de PHP, de 90 horas. Aí eu tive que encarar o python Django no primeiro momento. Então, tipo, eu escrevi uma aplicação que era pra prestar suporte à mesma empresa de dois cantos. Tipo, tinha a parte de iniciativa e uma parte de cliente. Onde outras pessoas iam fazer as mesmas ações do lado de mim. Da área de mim. Porém, eu não sabia programar. Então, eu copiei o código que tinha aqui e coloquei aqui e tudo funciona até hoje lá. Tem outro menino que dá suporte, mas não sou mais eu. E hoje eu vejo isso e me sinto pena porque, porra, que código ruim da porra que eu escrevi. Mas a vida é assim. Tem meu karma lá. E eu trabalho nessa empresa há dois anos. Foi meu primeiro estágio. Eu tô lá até hoje. A gente tem um produto que é o que fez o impulso inicial pra escrever essa biblioteca que eu vou falar hoje. E eu faço engenharia de software na UFRN, que é um bacharelado. E lá a gente tem uma empresa júnior que a gente usa Ruby. Ou seja, eu sou um pythonista com um pé em Ruby. E eu acho muito legal essa parte do Ruby. Da preguiça dos caras de programar, não sei o que, das bibliotecas. Da quantidade de eventos que eles fazem, a organização. Tinha Washington Hills, lá em Natal, não sei se alguém conhece. Que era um evento muito grande. E a gente tá mudando o curso. Porque lá é um curso de javeiro. Como qualquer universidade federal, acho que no Brasil. É muito Java, muita coisa escalável. Que Python escala, que Ruby não escala. E nós da Forsoft estamos conseguindo mudar isso com o tempo. Já tem um professor, de toda grade, de 4 anos, que já aceita projetos em Ruby, em Python. É. Um professor de 4 anos. Tipo, temos 15 professores, só um que aceita. Mas a gente tá caminhando com o tempo. Certo? E eu sou entusiasta e evangelista. Isso quer dizer o quê? Em qualquer canto, qualquer palestra que tiver pra ir, eu vou falar de Python. Se tiver palestra de empreendedorismo, eu vou falar de cases de empreendedores de startups com Python. Se tiver palestra de open source, eu vou falar de open source com Python. Se tiver palestra de motivacional, eu vou falar de Python de algum jeito lá. Porque é o que eu gosto mais de fazer. E eu fico muito feliz fazendo isso, porque eu conheço muita gente. Tipo, teve a Python Nordeste ano passado, ou esse ano. Esse ano. E eu conheci a galera de Recife. E hoje a gente tá no mesmo dormitório, amigo pra caralho. Tá muito legal. Enfim. Vou falar de código. Essa biblioteca que eu vou falar, ela tá na versão 0.7.7. Porque eu não fiz o upload pro PyPy ainda. Do código que eu comprogramei de madrugada. Então quando eu sair daqui, vai ter a versão 0.8 lá. Ela tá em produção na minha empresa. Só que eu não recomendo vocês colocarem em produção agora. Porque não é tão estável, muda muita coisa. Mas, relaxe. Dá pra usar. Só não recomendo, mas use. Certo? O primeiro programa. E o título da palestra tem essa palavrinha chamada NoSQL. Que gera uma flame wall muito fácil. Como gera no Facebook do meu amigo Fernando ali. Que é uma questão muito delicada você falar de banco não relacional. Porque entra em uma filosofia estranha. Porque você tá negando que algo não é relacional. Então ele pode ser qualquer coisa menos relacional. Ou seja, eu posso falar que esse computador é no gold. Ele não é feito de ouro. Eu posso falar que aquela cadeira é no gold. Mas ela não tem nenhuma relação com esse computador. Saca? Isso gera muito problema. Porque você vai relacionar. MongoDB. Redis. React. Cassandra. Sei lá. Qualquer banco que não seja relacional. CautDB. Qualquer banco vai ser a mesma coisa. Isso não é bom. Porque o nego vai querer usar ele pra mesma coisa em vários lugares. Você não usa Redis pra storage principal. Você não usa React pra... Enfim. Eu não sei. Eu não uso React. Eu só usei Redis e MongoDB na minha vida. Certo? Então, pra quem quiser saber mais sobre isso, tem esse link aqui. E text.net. Alguma coisa aí com o ID do post. 1523. É um texto pequeno. Eu acho que é em português esse texto. Leiam que vale a pena. Pra quem entendeu um pouquinho sobre esse termo no SQL. Tem até uma referência a Martin Fowler. Ele foi um dos percussores ao usar esse termo e explicar sobre ele. Depois ele viu que estava meio errado e corrigiu. Mas vamos pra frente. Pronto. A motivação principal desse projeto, que eu não falei antes, que é pra colocar campo dinâmico nos modos do Django. De uma maneira que não seja criando uma tabela pra atributo, uma tabela pra valor. E toda vez que você for usar, você tem que fazer join, rejoin, pra procurar o valor daquele registro. Isso é muito caro. CMS tem muito disso. Tem uma aplicação chamada Django. IAV. Que é justamente isso. E eu não gosto dessa abordagem. Acho muito cara. É você ter um schemeless. Ou seja, você não tem um esquema definido como a gente tem no banco relacional. Que a gente tem que definir. Ah, eu quero esse módulo com esse campo, Sharfield. Então, você vai ter que rodar uma migration. Vai ter que parar teu sistema. Levantar. Tu vai ter que fazer suporte caso aquele campo mude de nome. Beleza. Você tem o South. Pra quem não conhece, é S-O-U-T-H. Que é uma aplicação perfeita pra esse tipo de coisa. De migração. Você pode fazer data migration. Onde você escreve um pouco de Python pra atualizar os valores dos registros lá do banco. E você precisa de uma variabilidade muito grande nos fields. Porque, tipo, imagina uma aplicação onde você tem um módulo. E o usuário final que vai usar, que não é ninguém, programador. Vai escolher as informações que ele quer colocar nesse módulo. Isso é perigoso. Porque qualquer coisa na mão de usuário é perigoso. Mas, é uma necessidade em alguns casos. O CMS precisa muito disso. O cara quer colocar um campo de e-mail em algum post. E aí, o cara... Ou então... Não é de Slayer. Alguma coisa assim. O cara precisa colocar o e-mail lá. Certo? E, além de colocar, você precisa fazer filtro. Fazer query. Fazer agregação. Fazer... Qualquer operação que a gente faz hoje em dia. Fazer count nesses módulos. Então, teria que funcionar também. E eu, desde o começo, quando eu comecei a escrever o código com o pessoal da empresa, a gente tinha isso em mente. Que a gente vai fazer sem quebrar o Django. Porque não adianta a gente fazer. Passar três meses programando, quebrando Django. Escrevendo SQL na mão. Porque isso não vai ser escalável e não vai ser nem um pouco bonito. E, quando um usuário escolher muitas informações, ela não pode ficar num formulário de, tipo, três páginas de rolagem. A gente quer colocar num filtro set. Numas abas do bootstrap. A gente quer fazer uma muganga mais arrumadinha para colocar. Pronto. Voltando à preocupação que eu falei antes. A gente tem que deixar tudo transparente. Porque isso vai ser bom. Se a gente quiser usar uma biblioteca externa, vai estar tudo ok. Não vai ter problema nenhum. Vai ser muito fácil. Não vai ter dor de cabeça. A gente não vai ter que fazer fork de biblioteca para poder corrigir o código dos caras. Para poder funcionar com o da gente. E, se tiver, não vai ser muita coisa. Como já aconteceu uma vez numa biblioteca. Talvez eu fale aqui, se der tempo. Então, o meta options dos models, tem alguns métodos que ele usa para criar campos. Não é nem criar, a palavra errada. Para setar os campos no model, os campos que estão definidos. No teu models.py lá que tu definiu. Charfield, date time. Quando você vai instanciar um objeto de um model, ele passa por esses models para setar as coisas. Para preencher. E para os forms também. O forms também tem algumas coisas, como e-widgets. Onde você pode passar uma classe por HTML que vai refletir lá no empatezinho. Que vai aparecer no formulário do cara. Então, a gente queria também manter esse tipo de coisa. Porque vai diminuir muito o suporte da gente. Além de tudo, que eu particularmente insisti muito nessa parte dos managers. Os managers é tipo quando você usa um object, ponto alguma coisa. Esse ponto alguma coisa é um manager do Django. Certo? Então, filter, exclude, count, aggregate, annotate. São tudo managers. E eu queria manter eles. Certo? E vocês viram ontem a palestra do Bernardo sobre o Model Mummy. Que é um negocinho para criar e tal. Que você usa para teste. Ele é bem legal. Aí, como eu fiz do jeito certo e com um pouco de trabalho, a aplicação dele no Model Mummy funcionou sem problema nenhum com a minha biblioteca. Além de ter todas as features do Django ok, eu também quero escalabilidade. Eu também quero cache. Eu quero poder indexar um campo. Para poder melhorar a performance do banco. E, desde o começo, manter em mente o quê? O que é do banco fica no banco. Eu não quero ficar fazendo pickle de um text area, como muita gente faz. Ou seja, o cara cria um campo JSON dentro de um text area, de um text field. E fica fazendo pickle. Quando ele vai salvar, ele salva dentro de um campo de texto enorme com um JSON gigante. Quando ele vai pegar de volta, ele traz esse JSON. Dá um weevil. Dá um pickle mesmo. Tem biblioteca de pickle. Para poder transformar aquela string em JSON de verdade. Para daí, com essa ruma de texto, ele poder criar os campos dele. Eu não quero fazer isso. Porque é coisa de corno. Certo? E eu não quero falar, não quero usar, falar não, não quero usar o que eu falei no começo. que era aquela história de duas tabelas, uma para tributo, uma para valor, não sei o quê. Eu não quero usar isso, porque é caro. Certo? E, então, tendo tudo isso em mente, a tecnologia que eu escolhi foi o HStory. Eu não sei a pronúncia dele. Eu falo HStory. Porque no Nordeste é forte. E é mais forte do que o inglês. HStory. Ele é um tipo de dado do Postgres, da versão 9.0, 9.1 e em diante. A gente está na versão 9.3, eu acho. Não acompanho muito. E a estrutura dele é chave e valor. Como se fosse um... Todo mundo entende quando eu falo Redis. Redis é um campo que é tipo um dicionário em um Python. Ele é só isso. Só que ele tem outras funções por cima. Você pode calcular, você pode adicionar, tirar, contar. Só que, em essência, ele é só um dicionário. Onde ele tem as chaves, uma chave única, dois pontinhos, um valor, que é String. E o HStory é muito parecido. Ele é uma chavezinha String com um valorzinho String. E só String. Ele permite indexação. Que quando eu comecei a mexer, o Django... Não, não. O JSON do Postgres não dava indexação tão eficiente quanto o HStory. E até Massanori, depois da Python Nordeste, veio falar Cara, eu já li uns papers sobre esse HStory. E ele realmente funciona. Ele é mais rápido que o JSON. É mais rápido que o MySQL, do que outras coisas. Ah, que legal. Já está escolhido, já é tarde. Eu não ia mudar depois de quatro meses de projeto. Porque a gente já fez isso uma vez. A gente começou a desenvolver essa biblioteca. Porque a gente tinha necessidade de campo dinâmico. Não sei o quê, não sei o quê. Aí foi para onde? Foi para o Mongo. Para o Django. A gente foi para o Mongo. A gente perdeu, tipo, dois meses fazendo a admin funcionar. Isso há um ano atrás. Aí, tipo, dois meses quebrando a cabeça. Aí chegou uma hora que deu um bug. Que era uma linha de código que não fazia nada. Chamava uma função. E, de repente, o código quebrava. Tipo, dava um bug. Puf! Parava. E eu não sabia como debugar. Não tinha PDB. Não tinha... Debugador onisciente de Rodrigo Senra que desse jeito. Aí eu falei, meu irmão, isso não vai dar. A gente tirou um final de semana lá na empresa. Eu, meu chefe e outro programador da gente. Para achar coisas. A gente foi para Ruby. A gente foi para colocar um Redis como... Para guardar essas informações dos campos e deixar com um banco normal. E quando a gente fosse usar, a gente teria que acessar lá e trazer e não sei o quê. Aí o Redis, a persistência dele não é garantida. Aí a gente começou a ter merda. Aí, não. Vamos procurar outras coisas. Aí o outro programador veio com esse HStory. Ele falou, cara, isso é do Postgres. Aí, porra, é do Postgres. Então presta. Foi mais ou menos assim que a gente decidiu. Certo? E esse aqui é mais ou menos uma estrutura de um select. Se a gente fosse fazer em uma tabela. Ou seja, você tem que criar uma extensão, porque ela não é padrão. Você tem que criar uma extensão, mas uma linha de código não faz mal a ninguém. Você cria a extensão no teu banco, chamado HStory. E aí você pode setar um registro lá, um campo, do tipo HStory. Que seria esse campo. Certo? E pra eu poder acessar um valor dele, eu boto esse tracinho. Boto esse ifem, maior que. Tipo, eu tô acessando o valor daquela chave. E tem outros operadores, tem um arroba maior pra ver se existe. Só que eu não precisei usar não. Eu usei só esses daí que resolveu. Muito bem. Certo. Como eu expliquei um pouquinho antes o porquê do HStory, é porque ele é Postgres. Ele foi a primeira solução que a gente viu um final feliz. Porque o Mongo a gente perdeu a autenticação, perdeu o permission, perdeu o content type, perdeu tudo que o Junk tinha de bom. Aí não, se eu fosse fazer isso aí, vamos usar PHP. Não tem pra que usar Django. Vamos usar outra coisa que não tenha nada. Certo? Aí, quando a gente viu o HStory, a gente pensou, porra, a gente vai ter o Acid. Toda aquela persistência boa do Postgres vai garantir as transações com o schemeless pequenininho que a gente vai precisar. Em um campo só. Então, vamos fazer o quê? Vamos guardar o nome do campo na chave e o valor vai ser daquele registro. Ou seja... Deixa eu passar aqui pra ver se eu acho. Aqui. É assim que funciona. Esse aqui é meu campo HStory. Esse aqui é um campo normal. Name, ID. Certo? E a chave é o nome do campo em uma estrutura que eu fiz. Pra poder guardar o campo, se eu acertar as informações. Mais ou menos isso que funciona. É muito simples. Vocês podem ver. Aqui, caso eu precise instalar no Django, eu faço isso. Por quê? Porque como ela não está instável, eu preciso fazer algumas coisinhas pra poder fazer funcionar. tipo o self, ele não funcionou de cara. Tem, tipo, duas linhas de código no self que a gente teve que forcar. E os caras não aceitaram o pull request. Faz um ano isso que os caras não aceitaram o pull request. E a gente ainda tem que instalar o self na mão do repositório da gente. Certo? Mas pra esse caso aqui não é pra instalar o self. É só dar um 5db que resolve. Esse Django HStory é uma biblioteca que provê esse campo pro Django. Porque normalmente você usa, tipo, quando você vai instalar um JSON, o framework padrão não provê um campo do tipo JSON. Aí você dá um pimpstall Django JSON. Deve ter uma biblioteca com esse nome, com certeza. Certo? Aí você vai poder usar ele nos teus models. Normal, dependendo do teu banco e tal. E você se preocupa com isso. Nesse caso é a HStory que a gente usou. Django HStory. Que a gente forcou. Esse multimeio é o nome da minha empresa. Que a gente tem um GitHub lá. Que tem uns códigos da gente que a gente usa. Não é tudo aberto, mas é a parte que pode ser aberta. A gente abre. Que é interessante. Pronto. Pra eu configurar no meu projeto Django. Seria mais ou menos essa configuração. Eu uso a engine do HStory. Com o postgres psico pg2. E eu tenho que colocar esse pg version. Também. Porque o campo HStory só funciona na versão 9 ponto alguma coisa. Então a biblioteca do cara checa isso. Então tem que colocar pro cara poder saber. Pode colocar aí que tá tudo bem. Ah, tem pra baixo aqui. Pronto. Além de colocar as configurações dos bancos de dados. Eu tenho que instalar a minha app. Acho que todo mundo já instalou uma app aqui. Quem já fez alguma coisa em Django. Não tem muito problema. Uma app é um pacote python. Que tem um model dentro. Que o model reflete as tabelas através de um ORM. Que é um objeto mapeamento relacional. Não lembro como é em português. Certo? Mas é basicamente tabela virando classe. Pra você poder trabalhar com um objeto em vez de registro. Em vez de SQL na mão. Certo? E eu instalo o HStory FlattenFields. Que é um nome meu grande. Porque a gente não tem muita criatividade com o nome. Certo? E o HStory que é pra prover esse campo pra gente. Pronto. Se eu quiser definir um model. Com essa estrutura. Com esses campos dinâmicos já. Com tudo feito pra mim. Eu só preciso fazer que ele herde dessa minha classe. Dessa minha HStoryModel. Que tá no pacotezinho FlattenFields.models. Import HStoryModel ou asterisco. Eu coloquei asterisco porque não tinha espaço pra eu colocar o nome da classe ali. Eu tive que colocar asterisco. E isso não quebra em quase nada o comportamento padrão de um model. Só quebra porque tem coisa que o Scameless tem as coisas dele. Tipo, se eu fizer um filter e passar um campo inexistente. Ele não vai poder xingar. Porque eu não vou varrer uma tabela do Postgres todinha. Pra ver se aquele campo existe e reclamar com o cara. Eu vou dizer que não achei nada. Só. Certo? O MongoDB também é assim. Se você fizer um find, não lembro mais como é. E passar um campo qualquer. Ele não vai reclamar com você que aquilo não existe. Como eu falei, a estruturazinha é como fica na tabela do banco. Certo? A chave é o RG. De Jesus lá. Meio herege isso aí, mas tudo bem. Pronto. Indo pra parte do model agora. Como eu consegui mexer no filter e fazer ele funcionar com o que eu queria. Eu consegui manter os lookups. Que é esse underline, underline, alguma coisa. Onde isso é lookup. É menor que, maior que. Existe. Contém. Não contém. Regex. Eu consegui fazer isso. E bem simples até. Eu gostei. Não ficou muito bonito o código porque a gente faz nas pressas. Mas resolveu esse problema. E aqui é um exemplo que eu tenho 10 registros nesse person. Tenho 10 objetos persistidos no banco. E esse idade é um campo dinâmico. Esse idade não está definido no model. Deixa eu ver se eu acho o model aqui. Tá vendo? Só tem um name definido no model. O idade eu criei lá pela interfacezinha de mim. Ou como você preferir criar. E eu fiz o que? Me traga as pessoas com a idade maior ou igual a 21 anos. Aí ele trouxe um conjunto. Agora conte. Aí ele manda o count. O select count asterisco. Porque isso foi bem otimizado. Eu gostei do Django por causa disso. Ele não faz um select e conta. Como algumas outras frameworks fazem. Ele manda a query para o banco mesmo. Só o count. Bem baratinho. Alguns milésimos de segundos. E eu fiz a mesma coisa para o outro. Para poder ver a diferença. Me traga as pessoas. Me traga a quantidade de pessoas que a idade é menor do que 21. Certo? Não era demais. E o values. Para quem já usou o values. Ele é muito poderoso. Porque você faz isso de uma vez só. Tipo. Se você for fazer um filter. Ou um select.all. Um objects.all. Você vai fazer um select. Trazendo cada campo. Da tua tabela. Para depois. Tu poder iterar. E quando for iterar. Tu vai gerar mais hit no banco. Então o values resolve isso para você. De maneira bem simples. Você passa o values. E passa o nome do campo que tu quer. Caso ele seja dinâmico. Ele vai procurar. Vai converter. Que é o que ele está fazendo aqui. Esse data de nascimento. Ele é do tipo date. Eu tenho lá uns tipos básicos. Certo? Que eu digo. Ah. Tal campo é um charfield. Tal campo é um text area. Tal campo é um date time. E quando eu fizer umas queries. Eu vou parciar. Isso para mim. Para já vir tudo bonitinho. Certo? Para ficar tudo transparente. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um ponto values. Num campo que é um tipo data. Um date. Aí ele me retorna uma lista de dicionários. Nesse caso eu só tenho um registro. Porque senão ia ficar muito grande aqui. Eu coloquei só um registro. E fiz um values lá. E ele me retornou o nome do campo. Com o valor. Qualquer pessoa que tiver Django rodando aí. Fizer uma query com um values. Passando o campo. Ele retorna bem mais arrumadinho. Dicionário. Não sei o que. Certo? E aqui a mesma coisa. Só que foi com o campo. Foi a mesma coisa. Ah não. Certo. Imagine que eu tenho tal relação. Eu tenho um livro. E eu tenho um autor que escreveu aquele livro. Ou seja, eu tenho um ator para vários livros. Uma relação de foreign key. De um para N. Certo? E no values, como no filter, eu posso dar um inspect. Eu posso fazer. Eu tenho esse campo que é uma relação. Mas eu não quero buscar pelo id do autor. Eu quero buscar pelo nome. Aí tu coloca underline, underline. E o campo da tabela, da classe, do model que tu tá na relação. Que nesse caso é autor. Certo? Aí eu falo. Pronto. Me traga a data de nascimento do autor de todos os livros. Nesse caso eu só tenho um. Mas se eu tivesse mais, ele traria mais. Certo? É o mesmo resultado do de cima. Só que por uma abordagem diferente. Tá certo? Pronto. Aggregation. Alguém já fez aggregate? Pra fazer relatório, assim. Pronto. É muito mais barato você fazer um aggregate. Pra retornar a quantidade. Do que você trazer pro Python. Fazer um for. Criar um contador. Certo? Então você mande pro banco. Que o banco resolve. Na maioria dos casos. Caso ele não resolva. Tem uma biblioteca que eu posso falar depois. Que foi o Henrique Baixo que escreveu. Chamada aggregate if. Que vai entrar na Django 1.6. Que tu pode passar um parâmetro. Pra ele fazer um filtro junto. Tipo. Só conte. Tais registros. Aonde. Essa condição é verdadeira. Certo? É um filtro com um aggregate. É uma putaria muito doida. Mas dá certo. O PIB é bem eficiente. Você pode ver. Como é gerada a SQL. Antes. E depois de usar o aggregate if. E o que eu estou fazendo é o que? Eu estou fazendo uma soma. Das páginas de cada livro. Tá certo? Eu tenho. Esse livro. Onde esse pages. É um campo dinâmico. Do tipo inteiro. Tá certo? E para cada registro. Eu vou lá e boto. Ah. Esse livro aqui tem 20 páginas. Esse livro aqui tem tantas páginas. Esse livro aqui tem tantas páginas. Então. Quando eu faço um aggregate. Eu conto. Em todos os books. Do meu banco. E somo a quantidade de páginas de cada um. Nesse caso. Eu tenho 28 páginas. Distribuídas em alguns livros. Que eu não sei quantos. E a média. Dessas páginas. Por registro. É 3. Além desse. Avg. E sum. Eu tenho um count. Eu tenho um mínimo. Eu tenho um máximo. Eu tenho em 5 ou 6. Funções agregadoras. Tá certo? E foi muito fácil. Sobre escrever isso. Porque o Django. Deixei totalmente desacoplado. Tipo. Você tem. O teu agregante. Que ele recebe um objeto. Esse objeto. Esse objeto. É. Uma instância. Desse. HStorySum. Ou no caso do Django. Padrão. Do sum. Certo? É totalmente desacoplado. É muito bem. Muito bem feito. Muito bem escrito. Então ficou muito fácil. Sobre escrever. Fiquei até feliz. Porque eu. Nunca tinha mexido com isso. Aí eu pensei. Pô. Eu tô fudido. Como é que eu vou fazer essa merda? Não sabia nem fazer SQL. Que essa bicha gerava. Eu não conseguia entender. Tá ligado? Porque tinha uns counts. Tinha uns. Uns. Inerdions. Que eu não conheço muito bem de SQL. Eu sempre mexi com ORM. Aí eu sou meio ruim em SQL. Isso é ruim. Muito ruim. Mas a gente vive assim. Fazer o quê? Aí. Quando eu mexi. Tipo. Meu chefe perguntou. Quanto tempo eu ia fazer. O cara. Não sei não. Vou demorar umas duas semanas aí. Aí. Eu comecei a procurar na internet. E ver o código do Django. Aí tipo. De dez e meia. Até dois de amanhã. Eu consegui terminar tudo. Sabe? De um jeito. Até elegante. Tá bonitinho o código. Aí eu. Porra. Ou eu tô programando muito bem. Tô escrevendo muito bem os códigos. Ou os caras do Django escreveram muito bem. Eu acho que foi eles. Tá ligado? Eu não quero atribuir o método pra mim não. Porque eu acho que esse mérito não é meu. Pronto. Como eu falei no começo. Eu quis deixar tudo muito transparente. Então. Esse model mami. Eu passo. Uma classe. E passo. Os campos que eu quero preencher naquela minha classe. Aí eu coloco. Mami.make. Model. Vírgula. Campo que eu quero preencher. E ele vai criar um objeto pra mim. Um ou vários. Dependendo de quantos eu quiser. Nesse caso. Eu só criei um. Pra poder mostrar. Eu posso mostrar na command line daqui a pouco. Tá acabando o slide. Ainda é programar um pouquinho. Certo. Pronto. Esse pages continua como eu falei. É um campo dinâmico inteiro. Certo. Que ele não tá definido dentro da classe do cara. É o usuário quem define a interface admin. O campo que ele quer colocar no model. Pronto. Como diria Linus. Talkship. Show me decode. Um sotaque muito nordestino né. Ficou legal pra caralho essa frase. Ontem de madrugada. Os meninos viram. Que os meninos estavam no mesmo dormitório que a gente. Eles ficaram bebendo lá. Tomando cerveja. E eu vim pra casa. Pra programar. Não pode falar não. Estava no setor de esportes. O setor de esportes pode. Certo. Aí. Eu escrevi essa aplicaçãozinha aqui. Usando. Django Scaffold. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém conhece Ruby? Ruby on Rails? Infelizmente não cara. Ruby on Rails é legal. Eu só não sei programar nela. Lá tem um comandinho chamado Scaffold. Que é um comando muito fuleiro. Porque o que que ele faz? Tu dá. Rails Scaffold. E passa o nome da classe. Que tu quer pro modo. E vai passando os campos. Aí o bicho gera o CRUD todinho. Tu faz uma aplicação de CRUD em 5 segundos. Mais rápido do que aquele asiático da Light Talk de ontem. Tá certo? Aí tem uma versão dessa pra Django. Só que ela é muito ruim. Eu não gostei. Ele criou muita coisa que eu não queria. Eu só queria um CRUD velho. Ele criou filtro por data. Filtro por outras coisas lá. Que não serviam de nada pra mim. Vamos voltar pra cá. Eu tô usando ela. Certo? Certo? Aqui são os models que o HStory FlattenFields provê. Que é um content pane. Que é tipo um field set de um formulário. Onde eu vou agrupar campos. Eu tenho X campos dentro de um content pane. Tá certo? Esse field grupo. Dynamic field group. É um filtro. Tipo se eu relaciono um model com esse grupo. E relaciono o campo com esse grupo também. Certo? Esse campo daqui. Só vai aparecer pra esse model. Quando os dois estiverem relacionados. Se não tiver. Ele não vai aparecer. A não ser que seja vazio. Aí ele vai aparecer pra todo mundo. Mas se estiver acertado. Ele vai aparecer só pra quem está acertado. E o dynamic field. é a real. Deixa eu diminuir aqui. Não sei se está dando pra ver. Vamos ver se aumenta aqui. É a real estrutura. Do campo dinâmico. Onde eu seto um class name. Que é o meu model. Hoje tá meio feio. Diga. Tá certo. Dou uma adiantada aqui. Que aqui. É a estrutura. De dados que eu guardo. As informações do campo. O class name. É o model. Que eu coloquei string. Porque sem tempo. Field name. Vai ser o nome que. Vai ficar dentro do banco. Na chave. Do hstory. O verbose name. É o mesmo verbose name. Dos models do Django. Que é pra ficar bonitinho. No formulário. Field type. É o tipo de informação. Os mesmos tipos que o Django provee. Date time. Text area. Select box. Check box. Não sei o que. Não sei o que. Certo. Choices. Caso eu escolha um campo. Select box. Ou multi select box. Que é aquele. Tipo. Tipo das permissions. Normalmente aquilo ali. Eu seto. Aqui. As opções. Pra eu poder escolher. A interface. Default value. É o default value. Esse HTML attributes. Eu comecei a configurar. Comecei a mexer nele. Que é pra setar. Os ATTRs. Do widget. Do formulário. Que a gente faz isso no forms. A gente seta o widget lá. E seta os formulários. E o groups. É o que eu expliquei. Que é a questão do grupo lá. Pronto. Eu fiz essa aplicaçãozinha. Que eu tenho. Três models só. Eu tenho um autor. Um livro. E uma editora. Que eu não sei se é assim em inglês. Eu coloquei no translate. Foi o que saiu. Certo. Pronto. Aí eu tenho aqui. Vou criar um autor. Pronto. Aqui. Ele já tem as abas. Que eu falei. Do content pane. Que ele tem uma aba. Por padrão. Default. Aqui. É o dynamic group. Então se eu vim aqui. E criar um campo. Acho que eu já tenho um criado aqui. Tem um pages. Pages é para book. Vamos colocar. Sei lá. Vamos colocar. Autor. Viu o que eu coloquei antes. Coloquei nada. Eu gosto de usar esse prefixo. Porque fica mais fácil. De você não bater. Com os campos. Que você quer criar. Estaticamente. Name. Ele vai ser um input. Não vou colocar ordem. Nem blank. Nem nada. Vou relacionar ele. Com a nova tech. E no painel. Que eu vou criar agora. Chamada informações. Informações. Ele é do content type. Eu comecei a corrigir. Já aqui. Autor. E do grupo nova tech. Vou salvar. E aqui. Ele vai aparecer. Informações. Ele apareceu. O content pane. Porque está no mesmo content type. No mesmo model. Tá certo? Mas quando eu vim aqui. Setar. E vim aqui. Em atualizar. Eu vou poder vim aqui. E preencher o nome. Sem escrever. Uma linha de código. Tá certo? Vou botar João. Vai aparecer aqui João. Tá ok. Ok. Deixa eu ver. Se tem mais uma coisa. Para mostrar. Legal. Hum. Podia fazer uns filtros. E tal. Mas pelo que está me falando ali. O tempo está acabando. Você está gerenciando aí. Meu velho. Ah. Beleza. Vamos ficar aqui. Até quando a galera quiser. Deixa eu ver. Se eu faço mais alguma coisa. Vamos usar. Um campo mais. Rebuscado. Vamos botar. Autor. Sei lá. Preferências. 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 Esse preferências vai ser um multi-select. Para poder mostrar ele e tal. Humor. Ação. Aventura. Romance. Certo? E eu vou setar ele. Para ninguém. Vou deixar só para colocar mesmo. Sem parar projeto. Sem fazer nada. Eu vou vir aqui. Atualizar. E vai ter as opções. Certo? Sem parar projeto. Nem porra nenhuma. Eu tenho as opções. E bugou aqui o template. Que legal. E que legal cara. Quebrou. Por que? Eu não sei. É. Não sei. Não sei. Tem que ver. Deixa eu relacionar ele a um. Um grupo. Para ver se é isso. Vou botar nova tech. Tinha feito isso de madrugada. E tinha funcionado. Rapaz. Ok. Né? Deixa eu ver. Bicho corno da porra. Mas enfim. Ele funciona. Certo? Acreditem em mim. É só que vocês estão olhando. Ele está com vergonha. Esse código aqui. Aí ele fuleirou comigo. Mas. Teoricamente. É isso que ela faz. Certo? Eu posso fazer. Query aqui. Posso fazer outras. Putariazinha. From core.models. Import. Tudo. Tem um book. Tem um registro. Tem um registro. Posso fazer o values. Vai mostrar todos os registros aqui. Eu posso fazer tipo. Pages. Maior que 10. É. Escrevi o que errado aqui. Ah. Tá certo. É filter. Vou botar um values. Para a gente poder ver. Certo? Acabei de fazer uma query. Deixa eu abrir aqui. Um color tail. Para ver. O que ele está mandando para o banco. Para esse. Fazer um ponto count. Aqui. Não sei se dá para ver direito. Mas ele está mandando exatamente. Select count. Esse. Código tronchão aqui. É porque. Como ele está em texto. Qualquer condição que eu queira fazer. Qualquer filtro. Eu tenho que parciar. Para o tipo que eu estou passando. Ou seja. Se eu disse que esse cara é inteiro. Para eu poder bater com alguma coisa. Eu vou ter que converter ele para inteiro. Só que isso não é caro para o post. Isso. Porque ele é foda. Isso dura. Tipo. Alguns milhares de segundos. Menos de 10. Tá certo. Essa conversão. É muito rápida. E é basicamente isso. O projeto. Em si. Como eu falei. Ele está muito. Criança ainda. Está na nem 1.0. Tem um github dele aqui. Em algum canto. Está aqui. Tem 30 commits só. Não existe perdida aqui. Mas ele é bem legal. Quem precisar usar. Pode mandar e-mail para mim. Falar. A gente senta junto. Para escrever alguma coisa. Para ver se dá certo. Meus contatos são esse. Github. Luanfonseca. Arroba gmail.com. Alguma pergunta. Alguma coisa. Tanto faz, cara. A mim. Obrigado, cara. Massa, cara. Porra, que bom doido. Que bom que alguém gostou. Isso. Isso. Indexação de campo normal de DBA que vai mexer. Tá. Uhum. 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 Isso. 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 Tem que sentar para conversar, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. 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 Full text test. Já, já está. Sim, está certo, certo. Sim, está certo. Sim, está certo. Sim, está certo. Se eu fizer um índice, ele vai usar uma árvore binária para guardar essa galera que eu escolhi. Eu acho que é uma árvore binária, né, que ele usa? Uma B3? É a hash? Ah, beleza. Pronto, ele usa uma árvore hash. Árvore não, é uma estrutura de dados hash. Não existe árvore hash. É porque eu não lembro como é. Eu estou inserindo aqui 2 milhões, não sei se vai dar tempo que o cara vai ter que me expulsar em algum momento aqui. Vai ter um keynote do Google. O cara da organização apareceu 4 vezes ali já. Diga. Obrigado, cara. Acabou o meu tempo agora aqui, eu estava avisando. Não, 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 não tem ninguém, só eu, cara. É. Sim. Exato. Não sei. Não sei, não sei. Se ele for guardar como texto, tudo bem. Ah. Não sei. Tem que ver, tem que se dar um dia lá na... Beleza? Mais alguma coisa? Quem tiver pode me parar na rua, tipo... Pronto, eu estou no Open Space hoje a tarde inteira. Podem ir lá, quem quiser testar alguma coisa, a gente programa junto. Beleza? Obrigado a todo mundo. Obrigado. Obrigado.